Aham, 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 uou, 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 uou Vamos lá, veste a farda, algema testada Coloca o colete, aprova de bala Revolve do lado, não tá de bobeira O fuzil na mão, não esquece a bandoleira Hoje tem missão, é hora de agir Enquadra, enquadra, vão tentar fugir Pega a viatura, mano, não ramela Eles tão fugindo, acelera, acelera Parelha do lado, então pa o bote Aqui tem piloto e soldado forte Passeiro do lado, segue somando Não até pra perder, dança o comando É, a própria VL Não, geral tem pergunto Mas eu ouvi os caras abordando, os caras apoiando É tudo junto, mano, bagulho Não, sim, mas apoiar, beleza, só que Pera aí Ih, deu minha volta lá Vou bordar Nossa, abraço Para aí, para aí Vai, p... Para, maluco Vai, filho Vou embora, ligado E aí O que é difícil? Costa aí Para, para, para Para, para Desta moto É verdade Se não parar, vou derrubar, estou avisando Para, filho Merda Vai, 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 vai Vamos lá Vai, 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 vai Baleado, baleado, baleado Cadê o outro? Boa, boa, boa Bora, desligar, bora, desligar Boa, boa Caralho Tá bem aí, Billy, tá bem? Tô, tô bem, tá bem Caralho Gastei dois pentes nesse vagabundo Ele ia entrar aqui Entrar aqui? E aí Deixa eu ver o que tem aqui Vamos conferir lá Tei lá Cista 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 Tem nada lá não? Não, ele deixou dar uma volta só Ah, se puxou Foi só ele? Positivo, positivo, era só ele Levava pra baixo E a moto conseguiu ver alguma coisa aí? Deixa eu ver Não tem nada não Sem novidade então Vamos abordar ali, Bilão Billy, tá comigo? Tô aqui, tô aqui Tá bom, doutor? Desce aí Desce do carro aí Desce do carro aí Desce do carro aí Tá armado? Negativo Tá alguém no carro? Não, não Somente eu Segura aí, vou te revistar Desce do carro aí Desce do carro aí Tá bom, filho Valeu Ó, Brão Chega aí Fechou? Vem aqui ó Do lado Tem alguma coisa? Nada Nada, nada, nada Nada, nada Exito, motor? Não, não Só muda quem é importado É de fora É É, um defca 8 aí Que é que é que é o documento dele aí Fechou Pega o documento aí Coronel, né? Isso Chega aí Chega aí, coronel Eu tô morando em Guarulhos Guarulhos? Eu tô morando em Guarulhos Eu tô morando em Guarulhos Eu tô morando Eu tô Nossa, até pra lembrar o nome da rua agora É difícil Mas eu tô ali pela Pela cachoeira, tá ligado? Tô no Monteiro Lobato Tô por ali Valeu 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 Tchau